Vamos, Levi, vamos fechar uma parceria Divulgo no zap de manhã, de noite e tarde Só me deixa a vontade que você sou a buleirinha Divulgo no zap de manhã, de noite e tarde Só me deixa a vontade que você sou a buleirinha Me dá a pepeca que não fecha a parceria Vai ganhar iphone, mas vai dar a bucetinha Me dá a pepeca que não fecha a parceria Vai ganhar iPhone, mas vai dar a bucetinha Me dá a pepeca que nós fecha a parceria Vai ganhar iPhone, mas vai dar a bucetinha Me dá a pepeca, isso Alô Neto Figueiredo Celelelelelele Produções Oi, me dá isso, Preta High Showquito Paredão Oi, me dá a pepeca que nós fecha a parceria Vai ganhar iPhone, mas vai dar a bucetinha Me dá a pepeca que nós fecha a parceria Vai ganhar iPhone, mas vai dar a bucetinha Vai ganhar iPhone, mas vai dar a bucetinha Isso Mas vai dar a bucetinha Me dá a pepeca Souza grave, senhor Matheus grave Oi, me dá a pepeca que nós fecha a parceria Senhor Yuri gosta dessa É Seguro a pepeca que nós fecha a parceria Vai me dar iPhone, eu vou dar a pepequinha Seguro a pepeca que nós fecha a parceria Vai me dar iPhone, eu vou dar a bucetinha Te dou a pepeca que nós fecha a parceria Vai me dar a pepeca que nós fecha a parceria Vai ganhar iPhone, mas vai dar a pepequinha Me dá a pepeca que nós fecha a parceria Vai ganhar iPhone Arrevoada